Pessoal, saiu uma coluna no Financial Times alguns dias atrás falando que o Bitcoin é pior do que um esquema Ponzi, que um esquema de pirâmide, né? Eles estão errados, lógico, se trata do establishment querendo barrar o Bitcoin, mas vamos entender esse assunto direitinho pra ver exatamente quais são os argumentos dele. E eu vou aproveitar e vou falar aqui do Axie Infinity, que esse sim é uma pirâmide, até pra gente ver as diferenças. Essa notícia foi sugerida por Tito, João Paulo Aragão e várias outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a coluna lá no Financial Times listava que vários especialistas, particularmente o Jorge Stolfi, disse que por que o Bitcoin é um esquema de pirâmide? Os investidores compram na expectativa de lucros, a expectativa é sustentada pelos lucros de quem está sacando o dinheiro investido, mas não há fonte externa pra esses lucros, eles vêm inteiramente dos novos investimentos. Além disso, os operadores levam uma grande parte desse dinheiro, né? Isso é como funciona um tradicional esquema Ponzi. Isso não é um esquema de pirâmide. O esquema de pirâmide tipicamente envolve uma pessoa trazer outras pessoas para o esquema, mas a verdade é que os dois são esquemas que dependem de novas pessoas entrando para você pagar, dar lucro para quem já está no esquema, né? E o comum desse tipo de esquema, tanto o Ponzi quanto o Pirâmide e alguns outros que tem por aí, é justamente o que acontece. Enquanto está entrando gente no sistema, enquanto mais gente está usando, está comprando aquilo na expectativa de ter lucro, ótimo, o sistema se funciona, as pessoas são remuneradas por aquilo e pronto. No momento que não tem mais pessoa entrando, ou porque acabaram as pessoas no mundo, ninguém mais no mundo para entrar nesse esquema, não tem mais como sustentar o lucro do crescimento das pessoas que já estão lá. E com isso o valor desaba. É o que acontece em todo o esquema Ponzi, o esquema quebra e coisa e tal. O original esquema Ponzi é porque tinha um cara mesmo chamado Ponzi, que inventou essa história lá em 1900 não sei quanto. Mas enfim, onde é que está o erro aqui? Primeiro que nem todos compram como investidores na expectativa de lucros. O Bitcoin tem uma vantagem, ele tem uma função real bem definida, que é de ser dinheiro imune ao Estado. Essa proteção ao Estado vem por vários motivos. Primeiro, pela própria anonimidade das carteiras. Então você pode ter uma conta de Bitcoin que não tem como ligar ela a você. As transações são todas públicas, mas a carteira, de quem pertence aquela carteira, é um dado que depende de você. Só se você quiser que você diga se aquela carteira é sua ou não. Então, é um processo realmente de você isolar o seu patrimônio do governo. É possível fazer isso, um monte de gente faz isso. Existem outras situações também, então, por exemplo, empresas que não querem pagar impostos ou que querem evitar alguma perseguição estatal, podem fazer uso também do Bitcoin para evitar isso. E a questão toda é a seguinte, essa é uma função extremamente necessária na sociedade. Por quê? Porque os governos estão ficando cada vez mais autoritários, eles estão ficando cada vez mais gananciosos, crescendo cada vez mais. E, no final das contas, muita gente, cada vez mais pessoas, sentem a necessidade de proteger o seu dinheiro do governo. Então, sim, o valor do Bitcoin deriva essencialmente dessa proteção que ele fornece contra o governo. Agora, existe uma questão que é, sim, existe muita gente que entra no Bitcoin, puramente pelo que ele falou aqui. Eles veem pessoas lucrando no passado, acham que vão poder lucrar também. Agora, essas pessoas têm que entender que o negócio do Bitcoin é perfeitamente transparente. Todo mundo sabe que não tem... O Bitcoin não promete investir em nada, não tem lógica isso. Então, ou seja, ele pode estar comprando isso daí como qualquer outro recurso, você pode especular, isso faz parte de qualquer mercado. Mas, no final das contas, o que dá o crescimento sustentável do Bitcoin é exatamente isso. Essas flutuações de crescer muito, cair muito e coisa e tal, isso é natural, isso acontece no início da adoção. Ainda não estamos na chamada hiperbitcoinização, quando o Bitcoin passará a ser a referência para preços. Hoje, você tem o preço das coisas em dólar, e aí quando você vai calcular, você calcula quantos bitcoins que dá aquilo. Ok, é como está funcionando hoje, mas a tendência é que cada vez mais, com o dólar perdendo valor, muita gente passe a usar o Bitcoin como padrão das coisas, e daí você teria o contrário, você teria a hiperbitcoinização, em que as coisas passam a ser medidas em Bitcoin, e se você quer pagar em dólar, aí você paga em dólar. E veja, isso é o ponto importante, porque no momento que as coisas forem definidas em Bitcoin, o Bitcoin em si, ele nunca deu lucro, ele não é para dar lucro, ele é uma moeda. O que ele ganha de valor com o tempo, como eu já disse, é porque os governos tratam mal a própria moeda, imprimem muito dinheiro e acabam desvalorizando essa moeda. Então, o grande erro dessa história toda é ver justamente o Bitcoin como um investimento tradicional, como uma ação da Petrobras, por exemplo. A ação da Petrobras, você compra na expectativa de lucro também. Por quê? Porque você espera, a Petrobras é uma empresa, ela produz petróleo, ela tem uma série de vantagens no mercado, ou desvantagens também, mas no final, somando vantagens e desvantagens, você avalia que ela tem um valor de mercado, e esse valor tende a apreciar, então você compra a ação esperando que ela cresça, e é normal, porque aquilo ali gera valor. O Bitcoin não é isso, ele não é um investimento tradicional. Ninguém nunca disse que o Bitcoin gera valor por si só. O Bitcoin é uma moeda, a grande vantagem dele é justamente ser imune a governo. Então, você tem pessoas que compram o Bitcoin por motivos ideológicos, como é o meu caso, porque eu acredito, sinceramente, eu preciso de proteção contra o governo, eu sou um cara que fala contra o governo, eu tenho um risco real de mais dia menos dia, o governo resolver me prender, roubar meu dinheiro, tirar tudo meu, me prender. Porque eles conseguem me prender, conseguem vir aqui, botar a arma na minha cabeça e me levar. Não posso fazer nada, eu sou um cara fraquinho. Agora, com relação aos meus Bitcoins, eles só pegam se eu quiser. Enfim, no final das contas, esse tipo de coisa aqui, o grande erro deles é verem o Bitcoin como investimento tradicional. Não é, os investimentos tradicionais, todos eles dependem do governo, todos eles estão na mão do governo. Todos eles dão lucro, sendo que, no final das contas, o governo, imprimindo dinheiro, gerando dinheiro, causando inflação, come a maior parte desses lucros, quando não come todo o lucro, como aconteceu no ano de 2021, em que o Bitcoin foi a única coisa que deu lucro, que o valor apreciou acima da inflação. Não foi grande coisa acima da inflação, não, mas isso é esperado. Porque o Bitcoin é justamente uma proteção na inflação. É uma forma de você garantir que o seu dinheiro não deprecia quando o governo imprime dinheiro. E aí ele passa a comparar aqui com o esquema do Ponzi, escreve o esquema do Ponzi, o Madoff, que foi o cara que fez um grande esquema Ponzi lá nos Estados Unidos e coisa e tal. E ele fala esse negócio, que a ideia do esquema Ponzi é o quê? É um esquema que não gera dinheiro por si. Mas ele esquece de avisar que tanto o Ponzi quanto o Madoff, eles prometiam lucros. Ninguém no Bitcoin promete lucro, o Bitcoin nunca falou que era um investimento para ganhar dinheiro. Não, não é isso, o Bitcoin é uma moeda. Ah, ele está aumentando de valor? Está aumentando de valor porque o real está depreciando, porque o dólar está depreciando. Ele em si não tem, ele é apenas uma moeda estável. Agora, é lógico, à medida que deprecia o real, deprecia o dólar, o valor dele, real e dólar, sobe. Enfim, esses caras, não, tanto o Madoff quanto o Ponzi, eles prometiam lucros. Ele falava, não, invista comigo, bote seu dinheiro aqui que ele vai lucrar, ele vai retornar uma grana grande para você. E aí depois ele fala sobre, que é pior ainda do que um esquema de pirâmide, ou um esquema Ponzi, por quê? Porque no caso do Madoff, ou no caso do Ponzi, as pessoas podiam pelo menos processar essas pessoas na justiça para receber o valor que investiram, né? Sendo que isso não faz nenhuma diferença absolutamente, porque ninguém recebeu nada desses casos. No final das contas, esse pessoal, tipicamente, quando quebra o esquema Ponzi, ou esquema de pirâmide, ninguém recebe nada, o esquema quebra, ninguém tem nada. Então esse negócio, ah não, lá pelo menos a gente podia processar as pessoas, e aqui no Bitcoin não tem como processar, porque ele não tem uma entidade por trás dela. Isso daí é a maior iliotice de todas, porque não é vantagem alguma isso daí, e poder processar as pessoas. A questão toda, aqui no final das contas, é, você acredita no governo? Você acredita no sistema monetário atual? Você acha que está tudo certinho, o governo imprimindo dinheiro, como não sei lá? Se você acha que está tudo certinho, meu amigo, não invista em Bitcoin. O Bitcoin não é para você realmente, o Bitcoin, nessa visão de que o governo está tudo legal, está tudo tranquilo, tudo funcionando bem, não, eu acho que o governo imprimiu dinheiro, mas está legal, é controlável, está tudo bem, não tem nenhum problema. Se você acha isso, se a visão sua é essa, então cara, o Bitcoin não é para você. O Bitcoin realmente, nesse caso, com essa visão de que está tudo bem com o sistema financeiro mundial, o Bitcoin não tem utilidade nenhuma, eu concordo com a premissa dele. Se você não quer proteger nada do governo, se você acha que o governo é imune, que ele não vai cair nunca, que nunca vai dar merda, uma grande crise no sistema financeiro mundial, então não tem por que investir no Bitcoin. Agora, eu não penso assim, eu acho que o pessoal já está depreciando moeda mais do que seria razoável, e pior, essa coisa está ficando insustentável. Eu, sinceramente, vejo algum colapso em algum tempo não muito distante. Não estou dizendo que vai acontecer amanhã, que vai acontecer esse ano, que vai acontecer nos próximos cinco anos. O governo tem sempre um incentivo para tomar empréstimo, para desvalorizar a moeda, e é isso que eles vão continuar fazendo. E para exemplificar, eu vou mostrar um outro caso que eu alertei no início dessa febre dos NFTs, dos jogos de NFT que você ganha dinheiro com Axie Infinity. Aí sim, você tem um esquema de pirâmide, um esquema Ponzi. Por quê? Porque ali sim você tem uma função que é altamente questionável. Olha só, você tem o Axie Infinity, um jogo que você ganha dinheiro jogando. E isso virou uma febre, lógico, as pessoas querem ganhar dinheiro jogando. E o que começou a acontecer? Repara o número de endereços ativos lá do Axie Infinity. Ele só cresce, só cresceu até um ponto e daí começou a desabar. Repara o número de transações, ou seja, o número de pessoas ganhando dinheiro, vendendo NFTs e SLPs e coisa e tal. No início, certamente começou com os desenvolvedores do jogo colocando dinheiro, pagando realmente quem estava entrando. Aí logo lá no iniciozinho, parece que teve algumas pessoas nas Filipinas que começaram a usar isso para ganhar dinheiro. E começaram a ganhar muito dinheiro. Por quê? Como entrava cada vez mais gente, tipo um cara conseguiu ganhar dinheiro porque o cara do jogo botou dinheiro lá. Aí começou a entrar mais gente no esquema, um olhava para o outro e falava, ele ganhou dinheiro. Então um monte de gente começou a jogar para ganhar dinheiro também. Então repara que no início aqui você teve um lucro enorme. As pessoas ganhavam muito dinheiro no início do jogo. Isso é comum em todo esquema PONSE ou mesmo Pirâmides. Os primeiros pessoas que entram ganham muito dinheiro. A questão é, em algum momento você não tem mais gente para entrar para dar dinheiro e daí não tem como sustentar o caso. Então repara, durante esse período todo aqui estava crescendo um número de pessoas. Repara que depois desse pico inicial aqui, continuou sendo bastante lucrativo o negócio. Por quê? Porque estava cada vez mais entrando pessoas. Quando deu esse pico, entrou um monte de gente aqui, também aumentou um pouquinho a lucratividade aqui. Mas agora lembra, para cada pessoa nova que entra agora, ela tem que dar lucro para todo mundo que já entrou no passado. Então, ou seja, agora mesmo tendo esse pico enorme aqui, só teve um aumento pequenininho aqui de quantidade realmente efetiva de pessoas lucrando com isso daí. E depois disso, meu amigo, aí ficou impossível. Chega um momento que simplesmente as pessoas não entram mais, não tem mais pessoas para entrar naquele negócio, a coisa começa a cair. E naturalmente o lucro começa a cair absurdamente. Dá para você ver também isso aqui. Que o SLP é o Smooth Love Potion, que é a que mais gera valor no jogo, né? No final das contas, mais até do que o próprio NFT dos bichinhos lá. Mas ela também teve altas no início e depois, da mesma forma, caiu absurdamente. Está cada vez menor. O fato é que agora, hoje em dia, quem entra no Axie Infinity não consegue mais ter lucro. Muita gente teve prejuízo. Muita gente experimentou, comprou a coisa, montou time, ou trabalhou com escolinha de NFT, não sei o que lá, como é que chama isso. E no final das contas, perdeu tempo ou perdeu dinheiro. E não está tendo mais lucro, né? Ou seja, como todos que é uma pose, se você entrar no início, você tem dinheiro. A questão é que, inevitavelmente, em algum momento, isso acaba. E por que isso daqui é diferente do Bitcoin? Porque isso daqui, o objetivo dele seria um jogo agradável de jogar. E eu concordo que se fosse um jogo muito bacana, um jogo muito legal, que as pessoas falam, caramba, que jogo maneiro, cacete, eu não consigo parar de jogar, um Candy Crush da vida, um Pokémon Go da vida. Eu estou falando de jogos que eu gosto de jogar, né? Mas se fosse um negócio muito viciante, muito legal, poderia até ter algum sentido isso daqui, tá? Não sei se seria viável, porque pensa bem, se eu desenvolvi um jogo tão legal assim, pra que eu vou repartir os meus lucros com outras pessoas, né? Mas, enfim, seria uma coisa viável. A questão é que, você já jogou Axie Infinity? Eu já vi gameplay de Axie Infinity e me parece a coisa mais chata do mundo. As pessoas só jogam aquilo porque ganham dinheiro. Então, aí sim você tem o caso de uma coisa que não tem função, além da função própria, da função de ganhar dinheiro. E isso sim caracteriza um esquema Ponzi, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.